Hoje é domingo de Páscoa, é um dia em que a gente lembra que Cristo foi morto, mas ele ressuscitou o terceiro dia. O domingo de Páscoa, ele na verdade, ele explica e ele fundamenta a nossa fé. Como assim? Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. É isso que Paulo vai declarar de forma tão incisiva em Coríntios capítulo 15. Ele vai dizer, olha, se ele não ressuscitou, então a gente está crendo em alguém que é tão mortal contra a gente. Ele não é o Filho de Deus, ele não é o Filho do Eterno, ele não é o próprio Deus. Nós precisamos entender essa concepção fundamental da fé cristã. Eu assisti um filme, o nome acho que era O Corpo. E naquele momento em que uma múmia é encontrada, ela tem cravos presos nas mãos e devido às circunstâncias ali, tudo indica que fosse o corpo de Cristo. E então a igreja católica daquele filme fica desesperada porque isso acabaria com a fé cristã. Era só um filme, era só um romance, não era um fato, não era uma realidade. Mas aquele filme explica bem isso. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a fé era vã. Então hoje eu queria dizer para você que quando você ora, você fala com um Cristo vivo. Que quando você está falando do poder de Deus, você está falando na autoridade de um Cristo vivo. Que quando você intercede por um enfermo, você intercede debaixo da autoridade de um Cristo vivo. Ou seja, nós não estamos falando de um mito, nós não estamos falando de uma lenda, nós não estamos falando de uma história, nós estamos falando de um Deus presente na nossa vida. Isso é muito importante, isso é vital, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Quando a gente vive a Páscoa lembrando da paixão de Cristo e dá um ponto na história, a gente fica com aquele sentimento de um Cristo sofredor. A gente fica com o sofrimento de que a cruz venceu. O mais importante hoje, e você está aí com a sua família agora, é que você declare que nada na sua vida é mais importante do que Deus. E que nada na sua vida vai roubar a sua alegria. E que a depressão não vai se instalar na sua vida. Porque Cristo está vivo. Se Ele está vivo, Ele continua operando. Ele continua fazendo milagres. Ele continua restaurando, restituindo. Ah, perdi tudo. Perdi minha empresa, perdi minha casa, perdi meu negócio. Estou na pobreza. Ei, tem um Cristo vivo. Um Cristo vivo, se Ele quiser, Ele multiplica pão, multiplica peixe, Ele multiplica dinheiro. Ele é um Cristo que pode resgatar situação econômica, emocional, familiar, financeira, existencial, física. Tudo! Quero que hoje, nesse domingo de Páscoa, você resgate a esperança ao orar, ao falar com Deus, de que você está debaixo do governo, debaixo da autoridade, debaixo da bênção de um Cristo vivo. E se você não está vivendo assim, você está errado. Você está depreciando todo o amor que Ele tem por você. Ele morreu numa cruz, por você. Ele ressuscitou no terceiro dia, mas Ele pagou o preço antes, por você. Ele recebeu uma coroa de espinhos na cabeça. Ele foi humilhado, ultrajado, por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Agora é o tempo da gente viver isso. Agora, se você vive só por dinheiro, se você vive só por seu ego, por seu umbigo, por sua profissão, você, em algum momento, vai pagar uma conta alta. Por quê? Porque isso tudo vai gerar, daqui a pouco, uma desilusão. Porque nada disso vai preencher a necessidade que você tem de viver o cristianismo como ele é. Um homem, uma mulher, que desafia os momentos, que desafia os obstáculos, que não se entrega diante das dores. Por quê? Porque tem um Cristo vivo. Cristo vivo está. Aleluia! Viva isso! Que Deus te abençoe.